Fala galera, o Rol Salplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o Lobinho. Depois de muito tempo que eu não trago aqui no canal, eu trago novamente. Lembrando que a gente tem uma playlist aqui de animais do The Isle, então é só você seguir ali na playlist que você vai ver os outros vídeos. Ou se não, esperem aí até o final, que no final do vídeo vai aparecer nos cards para você poder clicar, beleza? Bom, estou aqui com o Lobinho, eles ainda não fizeram muitas modificações, na verdade eles estão arrumando ainda. Olha o pulo dele aqui ainda é o mesmo da outra vez, tem um Xantunga que vai ficar seguindo a gente. E lá tem o T-Rex lá na frente que eu estou observando agora, ele está tomando água. Olha, ele vai me seguir eu acho. Dá para trotar como antes e também dá para andar normalmente, dá para andar agachado para quem não conhece. Olha que da hora, dá para ficar agachado também em posição meio que de ataque, dá para sentar e é isso, eu acho. Não dá para atacar ainda, infelizmente, estou tentando até. Opa, o T-Rex deu uma ameaçadinha ali o Xant também. Será que já tem animação para tomar água? Não faço ideia. Eu estou com medo porque eu não sei se a gente pode morrer, né? A gente tem que cuidar disso. Caraca, ele está... Olha o Xant, olha o Xant indo para... Nossa, o Xant foi para cima do outro. Vamos pular por cima, vamos pular por cima. Pulei por cima daí, vou pular por cima de novo. Nossa, eliminou. Eliminou o T-Rex, velho. Nossa, coitado do T-Rex. Bonito o T-Rex, né pessoal? Pretão com umas listras brancas. Caraca, não sobreveu nada. Eu vou tentar tomar água aqui, rapidão. Deixa eu ver. Não dá. Dá para... É, não dá, galera. Não dá. Estou tentando aqui. O Xant... Boa, Xantunga. Vou dar uma lambida aqui na perna dele. Agradecer. Ele está ferido, ele vai ter que deitar. Vou ficar do lado dele. Meu companheiro Xantunga agora. Fica aqui com ele, esperar ele tomar água. Olhando em volta enquanto isso. Eu acho que eu vou ir para o bioma de neve, galera. Tem mais a nossa cara, né? A nossa carinha de lobo. Vai ser muito da hora. Eu acho que... Se a gente for... Oh, T-Rex de novo. Ele está voltando. Nossa, o T-Rex está voltando, velho. Ele está voltando. E eu acho que ele está... Lá está ele, ó. Nossa, eu vi ele passando lá no fundo. Mas eu acho que a gente vai ter que ir para o bioma da neve. Eu acho que é melhor. Esperar ele aqui, deixa eu ver. Eu acho que ele está com um sangramento ainda, coitado. É, ele ainda está. Então vamos ficar aqui esperando ele recuperar. Daí a gente já sai. Deitar aqui. Não, deitar não. Não tem como deitar. Ou tem. Não, não tem como. Está apertando os outros botões aqui e não dá. É só sentar. Tá, beleza. Vamos esperar ele aqui, então. Vou indo para o bioma da neve. Eu acho que eles vão seguir a gente. A galera seguindo aqui, ó. Formei o grupo mais inusitado que tem, né? Um herbívoro, um lobo e um T-Rex. Me diz aonde vocês vão encontrar isso, galera. Aonde? Não faço a menor ideia. Beleza. A gente tem que cuidar porque pode ter outros predadores aqui, né? Além do T-Rex. Acredito que esse não seja o mesmo T-Rex. Senão o cara ia querer vingança. Provavelmente. Não faço ideia. Se bem que ele está meio que passando no meio do... É. Mas eu acho que isso não significa nada. Beleza. Vamos aqui para o bioma da neve. É só seguir reto aqui, ó. E passar por estes lugares. Para quem não conhecia o bioma da neve. Ele é tipo uma segunda parte aqui do mapa. Muito da hora. A gente vai ter que passar por esse corredor aqui sinistro. Que é cheio de cristais. Ó, dá para olhar embaixo da terra. Eu não sabia disso. Isso é novo. Bom, vamos seguir aqui, né? O que o Xantuga... Ah, eles estão para trás. Tem a que eu vou ter que esperar eles. Acho que não, né? Acho que não. Ó, o Xantuga parou lá. Vamos seguir reto aqui. Vamos avançar. O Xantuga está sem estamina, eu acho. Coitado. O Xantuga ficou lá para trás, ó. Esperar o... Pular aqui para ele, ó. Dizer que ele está esperando, né? O que houve? O que houve, amiguinho? Bora. Eu não tenho como gritar. Infelizmente, não tem aqui ainda. F, não tem. Eu vou ter que ir só em sinalizações, em gestos. Bom, vamos lá, vamos lá. Chegamos no bioma da neve. Olha que sinistro. Tem pegada? Não, ainda não tem pegada. Ok. Eita, deu uma travadinha. Olha que bonito isso, sério. Welcome to the snow world. Muito massa. Eu acho que até está maior o mapa da neve, se eu não me engano. A gente tem que cuidar também, porque... Como eu disse, pode ter predadores. E aqui é uma área que tem muita árvore, então... A gente não vai saber de onde vai vir os caras. A gente vai ter que cuidar. Mas não há problema, né? Ô, caraca, que susto, velho. Que susto. Uma carcaça brotou do nada ali. Tinha olhado o que que é. Acho que eles são antungas. Chantunguinha. É chantunga? É. Chantunga mesmo. Deu pra ver de longe. O cara queria tomar água, velho. Não dá pra tomar água. Aqui é gelado, ó. Escorrega? Não. Tipo gelado, eu quis dizer que é congelado. Olha o tamanho dessa carcaça. É um hipogodzilla agora. Eita, nossa. Muito grande. Beleza, vamos fazer com o T-Rex comer. Senão ele vai querer comer a gente. Comer o T-Rex. Aí, ó. Perfeito. Vou pegar e deitar agora. Vou deitar e recuperar. Quer dizer, recuperar nada, né? Porque não tem. Mas eles precisam recuperar. Ó, o outro comendo grama, ó. Perfeito. Vamos ficar aqui em volta. Depois a gente pode explorar mais um pouquinho. O cara botou um ninho ali, velho. Olha isso. Vou sentar em cima do ninho. Só pra zoar. Ah, pessoal. Outra coisa. Não existe animação ainda de quebrar a perna também, ó. Como vocês podem ver. Mas o engraçado é que quando ele tá com o G, a pegada aparece, ó. Como vocês podem ver ali embaixo. Tipo Curupira, né? Parece que ele tá andando pra trás, né? Mas não. É só pra mostrar mesmo. Aqui, ó. E as pegadas dos bichos, velho. E essa aqui é a nossa pegadinha. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos explorar mais este lugar. Vamos pra aquela montanha lá, ó. Acho que é melhor. Vou avisar aqui a galera. Vou dar um pulo aqui. Bora lá, bora lá. Vamos que eu quero explorar. Xantunga ali tá sinistrão. Vamos lá, Xantunga. Venha. Explore com a gente. Aí, ó. Tá vendo. Vamos lá. Vou dar uma corrida aqui, ó. Será que eles vão se perder de nós? Acho que vão, galera. É a melhor noite tão rápido. Ih, bati na árvore aqui. Deu. O Xantunga não vai vir ou vai vir? Vai vir. E eu acho que eles não tem como passar aqui. São muito gordos. Ou será que dá? Dá sim. Eles conseguiram. Beleza. Não, não conseguiram. Olha ali, velho. Venham. Aí, ó. Tão vendo. Ok. Bom, deixa eu ver. Onde é que a gente pode ir? Aqui, ó. Se eu não me engano, tem algumas coisas muito interessantes nesse mapa. Como, por exemplo, uma caverna. Que, se não me engano, eu já mostrei também num vídeo meu. E tem uma vila humana. Que dá pra usar mais pra frente. Já que tem os tribais e os mercenários aí, né. No jogo agora. Eles não estão nesse servidor ainda. Mas, no futuro, eles podem usar aquele lugar ali. De repente, pra fazer algum experimento. Ou reunir dinossauros. Não faço ideia. Acho que o cara se perderam de mim, ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Olha esse pulo, velho. Vou dar uma corrida aqui. Pera aí. Eu quero ver o que que tem ali, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada. É só uma montanha. Mas, se eu não me engano, é aqui, ó. A vila humana é bem pra lá, ó. Pra quem não viu, tem um vídeo aí que vai ficar também no final do card. Então, confira lá. Vai mostrar. É, até... Eu até fiz uma matilha de lobos. Aí, ó. Vamos. Não, o cara caiu. Cobrou a perna? Cara, como que ele sobreviveu, velho? Se bem que o lobo, ele pode se atirar. Porque o lobo, eu sei... Nossa! Não tem de onde é queda. Perfeito, velho. Não tem de onde é queda. Vamos explorar... Aquele lugar lá, agora. Eu acho que pode ser uma caverna que eu ainda não fui. Parece ser um lugar muito da hora, porque tem, tipo... É tipo um lugar pra ficar em cima, não sei. O que que o Xantunga tá mandando ali, ó. Tá mandando uma amizade, um grito? O que que foi? O que que foi? O Xantunga tá muito louco, velho. Tá muito louco. O que que o Rex tá mandando... Agressivo ali? Ele tá mandando agressivo. Ah, não. Tu não vai fazer isso, Rex. Ele quer pegar o Xantunga. Eu acho que ele tá com fome. Bah, pode... Pode crer. Ele deve estar com fome, velho. Não tem comida nenhuma aqui. Nossa, ele vai querer pegar... Eu sabia que ele ia querer pegar a gente depois. Por causa da fome. Ele quer pegar mesmo, cara. Vou pular por cima dele. Pulei por cima dele. Ele foi pra cima do... Nossa, mordeu. Mordeu. Ah, não dá pra... Nossa, ele quando pegou. Nossa, eu aperto essa. Não, o Xantunga. Sai. Sai. Nossa, ele quer pegar. Vai pra lá. Tô tentando morder ele aqui, ó. Caraca, velho. Ele quer pegar o Xantunga. Vai, Xantunga. Elimine-o. Xantunga, você consegue. Xantunga, você consegue. Vai. Vai, Xantunga. Não! O Xantunga perdeu, velho. Nossa, ele eliminou o Xantunga. Vamos sair correndo aqui. Nossa, eliminou o Xantunga. Vamos correr, vamos correr. Foge, foge. Nossa, a gente perdeu o amigo. Não tinha o que fazer porque não tem ataque com o lobinho, né? Então, infelizmente, a gente teve que sair correndo e deixar agora a carcaça. Nossa, coitado. Sério. Nossa, perdemos o Xantunga, velho. Só corre agora. Só corre. Corre, maluco. Corre. Eu já vou correr pra vila aqui dos humanos. Que é bem aqui pra cá. Nossa, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. A gente finalizou agora aqui, infelizmente, com este horrível ataque. Contra... Nossa, foi uma traição, galera. Foi uma traição isso. Não é possível. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e, principalmente, ativar o sininho. Pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Vamos ficar aqui com o nosso lobinho. Escondido. Tchau. Tchau.